Método, atenção focada, criatividade, habilidade manual, são capacidades humanas que podem ser aprendidas e treinadas, independente de gênero, idade, posição social, deficiência física ou mental. Dar as condições necessárias para que homens e mulheres tenham a possibilidade de estar no mercado de trabalho em situação mais digna é fundamental para uma sociedade saudável. Sempre que se fala em favorecer a igualdade e a melhor capacitação para o trabalho, temos à nossa frente toda uma problemática social e familiar envolvendo as mulheres, adolescentes, adultas e idosas mais carentes. Devido a esse fator, analisamos que é bastante adequado olharmos os ângulos mais naturais da questão e buscar meios práticos e de simples execução, para que haja real aproveitamento dos conhecimentos que são apresentados. Então, compreendemos que nada melhor que organizar oficinas que treinam habilidades que possam ser utilizadas por todos, tanto homens como mulheres, adolescentes, jovens, adultos e idosos, ao terem capacitação em frente de atividades onde melhor se adaptem. Assim, organizamos a oficina de chocolates, com o objetivo definido de proporcionar a todos os participantes, além de momentos de aprendizado, muito calor humano e real prazer em treinar habilidades simples e de grandes e agradáveis resultados. Entre sorrisos e muita animação, 15 mães estiveram presentes à oficina de chocolates, aprendendo na prática, sob a supervisão da professora Alexandra Teixeira Santana e coordenação da voluntária patrocinadora Ana Paula Siqueira, a confeccionar 300 deliciosas trufas festeadas de 50 ovos de Páscoa. Para serem distribuídos, fizeram a alegria das crianças do Projeto Capoeira.